E aí galera, beleza? Eu tinha mostrado pra vocês só os dois carros, o 9090 e o 10600, aí foi e chegou mais um pra dar reforço, 23500. Aí eu vou mostrar um pouco dele pra vocês, beleza? Espero que gostem. Se inscreva no canal Bus Marcelo, beleza? Isso aí galera. Ele tá aberto, mas eu não vou mostrar por dentro dele. Ele é o mesmo esquema do 23880, do mesmo jeito que tava aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado.